Estou chegando no Mar Vermelho. Não vai dar para botar o pé, mas dá para pôr a mão na água do Mar Vermelho. Tem muito vento, areia grossa aqui, cheia de coisa, pedrinhas, pedrinhas com chão, diferentes as coisas. A água do Mar Vermelho. Conchinhas diferentes. As conchinhas. Não está fria a água, tem umas conchinhas diferentes. A gente tem que botar a mão na água do Mar Vermelho. Com certeza, né? A gente tem que botar a mão na água. A gente tem que botar a mão na água do Mar Vermelho.